Vamos aprender como enraizar galhos de rosa do deserto de um jeito muito simples? Então pessoal, eu fiz um vídeo mostrando uma planta que eu pudei e troquei de vaso e o pessoal estava perguntando o que eu ia fazer com as estacas, como eu ia enraizar nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um passo a passo e vou aproveitar para mim e mostrar para vocês que esses galhos de rosa do deserto que eu coloquei para enraizar diretamente na água começou a brotar, olha aí pessoal já está brotando, saindo folhas enfim, quando ele estiver mais evoluído eu faço um vídeo e mostro para vocês agora vamos aprender um passo a passo, um jeitinho bem simples de como enraizar esses galhos aqui e vou falar para vocês porque eles estão enrugados estão murchos assim, estão vendo que eles estão um pouco murchos olha aí eu fiz uma poda nessa rosa do deserto aqui como vocês estão vendo o local que eu cortei troquei de vaso essa grande aqui também pessoal olha aqui ó que eu pudei coloquei esse TNT porque essa planta como o vaso é grande e eu estava sem espaço para guardar ela na sombra aí eu coloquei o TNT no cáldex olha aqui ó isso daqui gente é uma forma de não queimar o sol não conseguir queimar o cáldex como eu fiz o levantamento essa parte branca aqui ó que estava embaixo do substrato vai ficar a amostra se ela ficar diretamente no sol como ela não estava acostumada a receber os raios solar ela ia queimar aí para isso não acontecer eu coloquei esse TNT como vocês estão vendo a marca aqui ó é daqui para cima estava fora do substrato e essa parte foi a parte do levantamento olha aí ó vocês fazendo esse procedimento aqui ó vocês podem deixar a sua rosa do deserto no sol normalmente que não vai queimar o cáldex então vamos lá primeiro passo o que é que vocês tem que fazer vamos preparar a vasilha para colocar areia grossa de construção para enraizar aqueles galhos separei duas bandejas para mim colocar as estacas para enraizar essa é a primeira essa daqui é a segunda vou enraizar de duas formas vocês vão ver esses dois jeitos de enraizar galhos de rosa deserto um basicamente é um só para mostrar um teste para vocês que dá certo porém é um pouquinho complicado mas eu vou mostrar para vocês no passo a passo pessoal essa bandeja como tem os furos um pouco grande estão vendo se colocar areia grossa de construção com esses furos assim quando você for molhar a areia vai acabar saindo olha só então para isso não acontecer vocês cortam um TNT olha aí pessoal coloca aqui embaixo tá isso daqui é para ajudar para a areia não sair vai ajudar a segurar a areia pessoal não se preocupe que não vai acumular água a água sai sai normalmente a mesma coisa nessa bandeja aqui esse TNT é do mesmo que eu estava mostrando aí a planta para vocês coloca aqui aí cortei o TNT bem simples agora vou pegar areia grossa de construção pessoal sempre tem dúvida Cláudio aonde encontrar areia grossa de construção que tipo de areia veja a areia que eu utilizo tá pessoal eu deixo areia com essa lana pessoal para não correr o risco de gato e cachorro fazer xixi e cocô olha só aqui eu tenho dois tipos de areia tem essa areia que é média não é muito grossa e aqui por baixo tem uma areia que é mais grossa vou mostrar para vocês e eu vou pegar das duas primeiro eu vou pegar dessa areia aqui a mais fina média na verdade olha só pessoal essa daqui é areia média mais embaixo tem areia grossa de construção bem grossa as duas é areia de construção tá pessoal só que tem a média e tem a mais grossa é a mais grossa pessoal que eu comprei a primeira vez era uma areia grossa aí na segunda vez que eu fui comprar o rapaz não tinha só tinha dessa média aí eu mandei ele colocar por cima para ficar melhor olha aí e aí Vamos lá. Olha aí, pessoal. A cor é diferente, ó. Vou mostrar as duas para vocês verem que são bem diferentes. Olha aí, ó. Areia média e areia grossa. Olha só, pessoal. Está melhor de vocês ver a diferença da areia. O celular ficou um pouco... Desfocou um pouquinho, mas aqui dá para vocês verem perfeitamente, tá? Essa daqui é areia grossa. Areia grossa, pessoal, essa que os pedreiros usam em construção, geralmente é para colocar em piso, contra piso, essa daqui, tá? Essa areia média é quando vai fazer o reboco da casa, né? Quando vai rebocar a casa, coloca essa areia média aqui, ó, tá? E a grossa é para colocar o piso. Então, essas são as duas diferenças. O pessoal pergunta se essa areia é salgada, tem sal? Não, pessoal. Isso daqui tem região que o pessoal chama areia de rio, né? Areia de água doce, areia de rio, não tem sal. Se vocês moram próximos da praia e pegarem aquela areia da praia, não presta para enraizar galho de roda de deserto, né? Areia que contém sal, não presta. É a mesma coisa na construção, na casa. Quando utilizam areia que tem sal, as paredes ficam caindo, pessoal. Vocês podem ver que embaixo fica caindo, o pessoal chama de salito. Então, não presta, tem que ser areia de rio. Essa espécie de areia aqui. Onde encontrar? Aqui na minha região, eu compro na casa de material de construção. É bem simples de vocês encontrar. Porém, quem mora na zona rural, pode ir diretamente em um rio e pegar a areia do rio normal. Não se preocupe que o resultado vai ser o mesmo. Essa é a diferença. A questão das estacas, pessoal, como vocês estão vendo, tem umas que estão bem enrugadas. Olha só. O que provocou? Isso daqui, pessoal, quanto mais tempo vocês ficarem sem plantar, a tendência do galho é desidratar. Isso daqui é normal, tá? Essas aqui completaram 10 dias. Estão aqui, ó. Então, ela já começou a desidratar. Está no ponto bom para colocar para enraizar. Se vocês colocaram para enraizar antes, não deixaram 10 dias, ela não vai ficar meio enrugada. Olha aí. O ponto bom, pessoal, é de 8 a 10 dias. Quando ela começa a ficar fina. Essa daqui não tem, pessoal. 8 dias, ó. Vocês podem ver que ela está bem diferente, ó. Esse aqui é outro galho de outra planta que eu pudei, ó. Ela não desidratou. Então, vamos lá. Primeiro eu vou plantar aqui, ó. Na areia grossa. O primeiro passo é esse, ó. Bem simples. Vamos só enterrar, ó. Olha que método simples. Aí, tem gente que fica com dúvida na questão. Quando cortar, se passa alguma coisa. Eu tenho vários vídeos no canal mostrando outras técnicas para enraizar os galhos, tá, pessoal? Vocês podem vedar com a cola. Pode cortar um pouquinho ao redor. Mas aí a forma de enraizamento é diferente. Essa daqui, no caso, é só do jeito que eu cortei a planta. Deixei 8 dias. Na verdade, 10 dias completou hoje. Agora que eu estou fazendo esse vídeo. Tem 10 dias que eu cortei. Deixei diretamente na sombra. Após 10 dias. É só plantar. Aqui, ó. Enterrar um pouco. Não pode enterrar muito, tá, pessoal? E eu vou mostrar para vocês. Olha esse galho grosso aqui, ó. Ó. É daquela planta que eu mudei de vaso. Começando a desidratar, ó. Vou enterrar ela aqui também. Vou atualizar vocês, pessoal. Como eu mostrei, as que estão diretamente na água. Já começando a brotar. Cuidado para não colocar o contrário, tá, pessoal? Tá vendo que é simples? Tem gente que tem dificuldade de enraizar os galhos. Fazendo isso daqui, pessoal. Ah, Cláudio. Vai enraizar todos? Acontece, pessoal, de apodrecer, né? Nem tudo dá certo. Mas são poucos que apodrecem. O segredo é deixar de, no mínimo, no mínimo, sete dias sem plantar, pessoal. Passou de sete dias. É só você se colocar na areia assim, ó. Após esse procedimento. É só vocês molhar como ficou esse tempo todo a planta desidratando. Olha esse galho aqui, pessoal. Tá até com botões, ó. Desidratado. E mesmo assim, ela ainda não expulsou os botões, ó. Eu vou colocar ele aqui no meio. Pronto. Deixa ela aí. Vocês vão molhar bem. Não precisa molhar com borrifador, tá, pessoal? Pode ser com regador, enfim. Tô mostrando, eu molhando com borrifador, é porque é a água que eu tenho mais próximo aqui. Vocês vão molhar bem a areia. Ah, Cláudio, pode colocar diretamente no sol. Por enquanto, não, pessoal. Deixe uns quatro dias no local que não pega muito sol. Pode colocar em um local que pega o sol da manhã, né? Pela parte da manhã. Depois de quatro dias, aí vocês podem colocar em um local que pega sol o dia todo, tá? Vocês vão molhar bem até a água sair por baixo. E pra continuar molhando, é só vocês verem. Quando a areia estiver um pouco seca, tem que molhar. Não, o correto é não deixar a areia secar, pessoal. Sempre a areia tem que estar úmida. Que é pra sair as raízes da alimentação. Se a areia não ficar úmida, se a areia ficar seca, isso vai atrapalhar o enraizamento. Tem gente que ensina errado. Fala que tem que deixar a areia ficar seca. Que arroz do deserto não gosta de água e não sei o que. Arroz do deserto, pessoal, que é pra enraizar os galhos. Né? Pra sair raiz, tem que ter umidade. É igual as sementes. Pra germinar sementes, tem que ter umidade. E não germina sementes no seco. Num local que está muito seco. É a mesma coisa dos galhos. Não vai sair raiz da alimentação se o local que vocês plantar, a areia, estiver seca. Isso é impossível, pessoal. Não tem como. Tem que estar úmido. Vocês vão deixar a areia sempre úmida. Geralmente eu molho dia sim e dia não. No máximo 30 dias, pessoal. Com 30 dias, esses galhos aqui vão estar todos enraizados. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo atualizando. Essa foi o primeiro jeito de enraizar. Bem simples. Essa daqui, pessoal. Eu vou mostrar de um jeito diferenciado. Porém, pra quem vai colocar muitos assim, ó. Não é muito bom fazer desse jeito, ó. Simplesmente, vocês vão pegar aí. Ó. Pode ver que tá cortado meio torto. Essa parte aqui, ó. De banda. Ó. Deixa aqui. Vou tentar mostrar bem aqui pra vocês verem. Olha aí. Vocês não vão enterrar. Não vão fazer nada. Basta colocar por cima assim, ó. Pra vocês verem que não tem segredo nenhum. E que galhos de rosa deserto enraizam com facilidade. Vou mostrar pra vocês o resultado final. As que apodrecer também eu vou fazer um vídeo mostrando. E as que enraizar também eu vou atualizar vocês aqui, ó. Após esse procedimento, ó. Vai molharia bem pra ficar toda molhada. Como essa daqui vai ter a tampa, né. Isso aqui é uma vasilha que vem com bolo. Essas vasilhas comuns, tá, pessoal? Vocês molhando totalmente. É só vocês fechar. Não precisa tá molhando dia sim, dia não. Porque a umidade vai permanecer na vasilha, pessoal. Então, pra vocês que viajam, pra vocês que trabalham, pra vocês que não tem tempo de tá molhando. Essa técnica aqui é mais simples pra enraizar, tá? Mesmo sem ser desse jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês. Aqui basicamente, pessoal, é um teste que eu quero mostrar pra vocês. Que também dá certo. Mas vocês podem encontrar uma vasilha dessa um pouco maior. Vocês colocar as estacas dessa, desse jeito. Sendo pequena, tá? E tampar. Eu tenho um vídeo no canal mostrando eu fazendo esse procedimento. Utilizando a garrafa pet, né. A garrafa pet, vocês vão tampar depois. E a umidade vai permanecer. E o enraizamento vai ser perfeito, pessoal. Deixa na sombra. Quatro dias. Depois de quatro dias, pode deixar no sol normalmente. E pode ter certeza que o resultado final vai ser muito bom. Vou atualizar vocês daqui a mais ou menos uns 20 dias. Quando as raízes de alimentação já estiverem saindo. É a mesma coisa dessas aqui que eu coloquei pra enraizar na água. Falei que eu ia mostrar pra vocês quando estiverem saindo folhas. Aqui está, ó. Quase todas saindo folhas. Simplesmente essas estacas de roda aberto. Está plantada só na água, pessoal. Então isopor e na vasilha a água. Mais nada. Não tem enraizador, não tem nada. E já já tem raiz de alimentação pra eu fazer um vídeo atualizando vocês. Muito obrigado. Fica a todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.